A gente precisa trazer essa juventude de volta na política, né? Como que a gente pode fazer isso? Olha, de várias formas. Eu acho que se a gente for ver as pesquisas, o Lula está disparado na frente na juventude, 16 a 24 anos. Que já mostra o interesse. A campanha de inclusão, de alistamento dos jovens para a eleição também foi vitoriosa, aumentou o número de jovens acima do previsto, acima da média histórica. E nesse processo, muitos influenciadores digitais, muitos artistas tiveram um papel por conta dessa coisa da internet. As pessoas às vezes não lêem uma notícia, mas seguem alguém no Instagram, seguem alguém nas redes sociais. Mas não basta isso, tem que ter uma ação orgânica. Eu aposto muito num processo de você investir muito recurso em cultura. Cultura, me parece que, além de ser um direito do jovem de expressar as suas aptidões e de, enfim, se expressar como ser humano e... A gente podia aglutar também. Forma consciência, né? E não é uma consciência política partidária, é uma consciência política mais geral. A ideia do coletivo, a ideia da solidariedade, a ideia de que a gente não está só nesse mundo, contra os valores individualistas promovidos pelo neoliberalismo. Esse individualismo exacerbado, é cada um por si, de meritocracia. A cultura é o oposto, né? É um processo coletivo de construção, de formação da sua identidade, da identidade cultural de uma região, do país, enfim. Então, eu acho que o PT precisava fortalecer mais, não no sentido de ter núcleo de cultura do PT, não me parece que é isso, mas incentivar, e aí com políticas de governo, você incentivar a produção cultural. É importante que o jovem tenha a sua consciência política antes de entrar em qualquer partido também, né? Não é só por causa do PT, não. Eu acho que o jovem acaba estando separado, ele escuta tanta coisa ruim da política, que ele fala, nem vou me preocupar com isso aí. Você pega, eu quando fiz, na época com 16 anos, já podia votar, né? Eu não vi a hora de tirar meu título, eu não vi a hora de ir para a rua brigar. Eu fui cara pintada também, na época da derrubada do Collor, tudo, né? Tudo bem que depois a gente entendeu várias outras coisas, mas aprendi assim, né? Sim, aprendi assim, conversando com meus amigos, a gente em locais, nas escolas também, mas em locais onde a gente debatia, sem partido. Eu fui entrar no PT em 2000, né? Sempre tive uma... Sempre gostei, porém, eu fui entrar no partido em 2000. Então, a minha consciência política não foi formada só por causa do partido. Isso é muito importante. E aí, gostaram do corte? Pô, então se inscreva no canal e ative as notificações. Vai fazer um barulhinho lá e você vai lembrar que o nosso corte está lá. E aí, vai fazer um barulhinho lá e você 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 vai fazer um barulhinho lá